O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou hoje a lei que obriga as delegacias especializadas de atendimento à mulher a funcionarem de forma ininterrupta em todo o país. A norma publicada no Diário Oficial da União de hoje prevê que o atendimento às vítimas nessas delegacias deve ser feito em sala reservada e, preferencialmente, por policiais do sexo feminino. E ainda falando de Lula, o presidente recebeu esta manhã no Palácio do Planalto o ministro da Educação, Camilo Santana. O encontro acontece um dia após o anúncio de que o Ministério da Educação vai suspender a implementação do novo ensino médio e a adaptação ao novo currículo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para 2024. O Metrópolis apurou que uma portaria determinando a suspensão foi elaborada e vai ser publicada nos próximos dias. A interrupção dura inicialmente até o fim do prazo da consulta pública sobre o tema. São 90 dias que se iniciam em março e mais 30 dias para o MECA elaborar e divulgar um relatório com todas as conclusões.